E essa vai para todos os corações apaixonados, e eu sofri, vamos sim parar, vai, 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 vai. Foguinho de desejo, volume 6. Foi de mim, nunca mais, você tão linda, como vai, não, não posso entender, eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram, confesso que estão se divertindo, usando um desazul, me encontraram, com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se já foi minha, pra mim somente tu, só minha amada, não posso acreditar em mil adores, fazendo tempestade em copo d'água. Foi de mim, nunca mais, nunca mais, você tão linda, como vai. Como vai, não, não posso entender, eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram, confesso que estão se divertindo, usando um desazul, me encontraram, com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se já foi minha, perguntas por aí se já foi minha, pra mim somente tu, só minha amada, não posso acreditar em mil adores, fazendo tempestade em copo d'água. Eu não posso admitir o que inventaram, confesso que estão se divertindo, usando um desazul, me encontraram, com outra eu estava te traindo. Eu não posso admitir o que inventaram, confesso que estão se divertindo, usando um desazul, me encontraram, com outra eu estava te traindo. E aí, sorpresa, vamos se parar, vai, 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 vai.